Fala, empresários de sucesso, tudo bem com vocês? Então, pessoal, estou vendo várias pessoas aí perguntando, falando eu devo comprar nesse momento de crise, não devo comprar, o que eu devo fazer, estou com medo. Pessoal, o que eu estou vendo nesse momento de crise, para nós que somos pequenos, que somos mercearia, mercadinho, mini mercado, é uma grande oportunidade nesse momento de crise para nós. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo ir em grandes mercados, porque está tendo aglomeração de pessoas, está tendo filas enormes, está tendo muito contato. E esse vírus é transmitido através de contato. Quanto mais pessoas junto no mesmo local, mais perigoso fica. E nós que somos pequenos não temos isso. A gente não tem fila, não tem aglomeração de pessoas, então é menos risco da... Fala, pessoal, tive que atender um cliente aqui rapidinho. Então, é menos risco da pessoa se contaminar no nosso estabelecimento. Então, isso é uma grande oportunidade para todos nós que somos pequenos. Agora chegou a nossa hora de ir para cima, de tentar fazer um estoque mesmo. Por quê? Porque os preços vão subir, os preços vão disparar. Vai chegar um momento, se você continuar assim, vai faltar produto no mercado. Então, o que a gente tem que fazer? Comprar agora esses produtos que nós temos de necessidade básica. A pessoa não pode ficar sem que arroz, feijão, leite, produtos de limpeza também, que eu tenho para mim que vai vender bastante, os produtos enlatados, entendeu? Você está fazendo um estoque disso, comprar agora na baixa e vender na alta. A gente surfar nessa onda que estava vindo contra, fazer dela uma onda a favor e vencer com isso. Entendeu, pessoal? É isso que eu tenho para passar para vocês, uma visão positiva do que está acontecendo. Claro que nós temos que nos ficar bem, tomar todos os cuidados com a nossa saúde, com tudo isso direitinho e tentar olhar positivamente para essa situação que nós podemos até ganhar com ela e vamos ganhar com ela. Entendeu, pessoal? Sucesso para todo mundo. Abraço! E aí Amém.